O que é isso que merece, me chamou Mais um jogo que eu vou brigar do papo E perdendo uma situação E quem não for sobeu, vai me dar então Eu tô chegando, sabe você? Não me engana, não me engana Não se prepara, não me engana Não me engana, não me engana Não me engana, não me engana Você vai beber, vai falar, vai me dar Você vai beber, vai falar Não me engana, não me engana Não me engana, não me engana Você vai beber, vai falar